Olá meu nome é Tutorial Nerd, hoje eu vim trazer um vídeo aqui para vocês galerinha, como vocês pagar um boleto aqui no Banco It do Itaú, beleza? Gostaria galera de vocês se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Vou deixar a parcela aqui em baixo galera nas minhas redes sociais para vocês ir lá deixando direto de vídeo novo. Então deixe nos comentários desse vídeo, beleza? Gostaria também de pedir vocês para se tornar membro do meu canal, para eu continuar trazendo conteúdos novos aqui para vocês, beleza galerinha? Vamos lá galerinha, vou mostrar a vocês como pagar um boleto aqui, beleza? Que vocês vão vir aqui em pagar e transferir, tá vendo? Aí aqui galerinha, vocês vão vir aqui em pagar a conta, tá vendo? Vocês estão aqui em pagar a conta. Galerinha, galera, se vocês já tiver, se vocês já tiver o boleto, é só vocês escanear, beleza? Aí vocês colocam aqui na frente, ó, escaneio. Mas como eu vou pagar com código de barras, aí eu vou vir aqui, ó, digitar código de barras, tá vendo? Eu vou, eu vou pagar com código de barras, aí eu vou vir aqui embaixo. Digitar código de barras. Aqui eu já copiei meu código de barras, galera, porque eu só vou vir aqui, ó, tocar na tela, segurar um pouco, né? E vir aqui em colar, tá vendo? O código de barras já tá aqui. Aí eu vou vir aqui, ó, continuar, tá vendo? E aqui, galera, eu vou olhar, olhar, né, se o dado do beneficiário está certo. Ele é do mercado, representação de LTDA, que é do mercado pago, beleza? O mercado pago. E aqui, né, tá certo, meu amor, tá certo, você pede também. Aqui eu não vou nem olhar mais nada. E aqui eu vou continuar, galerinha, ó. Só tocar aqui, continuar. Aqui tá perguntando, ó, se o saldo IT é de R$30,00 e você paga R$30,00. Se o saldo IT é de R$30,00 e 16, eu vou tocar aqui, ó. E vou aqui, ó, pagar com o saldo IT é de R$30,00 e continuar, né? Vou vir aqui e confirmar o pagamento. Aí aqui eu vou colocar minha digital, galerinha, ó. Aqui é a senha. Aí já tá feito o pagamento. Aqui, galerinha, eu só vou ver o comprovante, né? Tá tudo certo, mas já foi feito o pagamento. Aí é só vocês virem aqui e ver comprovante. Eu não vou mostrar meu comprovante aqui, né? Que aí eu vou mostrar os dados pessoais. Mas esse é o vídeo, galerinha. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal e deixassem o like. Valeu, galerinha. Tchau, galerinha.